Olá amigos e amigas. Estamos de volta. Você está prestes a entrar no mundo fabuloso da filosofia estoica. Aproveite para curtir, comentar e compartilhar este material. Se inscreva em nossas redes, professor Dejalma Cremonese, o professor da felicidade estoica. Adquira agora mesmo nosso curso online em 30 temas essenciais do Enem, escaneando o QR Code que se encontra na tela. Como sabemos, os filósofos estoicos, assim como outras escolas do período helênico, tiveram um papel importante na elaboração das reformas políticas e sociais em vários estados da Antiguidade. De modo geral, esses filósofos jamais renunciaram à esperança de transformar a sociedade, ao menos pelo exemplo de suas vidas. E é nos estoicos que encontramos mais claramente a filosofia como um exercício, ou seja, a filosofia como uma arte de viver. A tese central da ética estoica é o viver de maneira coerente, isto é, segundo uma regra de vida una e harmoniosa, pois aqueles que vivem na incoerência são infelizes. A preocupação maior se refere àquilo que depende de você, porque o que independe não nos diz respeito, porque não está ao nosso alcance. Assim como os filósofos que os antecederam, qual era a preocupação dos estoicos? A preocupação deles era a moral, tratando da vida boa e das questões ligadas ao homem. O filósofo Aristóteles já defendia a sociabilidade entre os seres humanos. Entendia ele que a melhor forma de conviver era estar entre as pessoas, viver em sociedade. Já os estoicos defendiam que o verdadeiro sábio tudo traz consigo. Os estoicos defendiam que o mundo é um organismo idealmente bom, um organismo em que todas as partes interagem umas com as outras em benefício do todo. Em outras palavras, os estoicos defendiam a ordem cósmica universal, isto é, a harmonia natural entre os seres. A boa vida do cidadão é que deve ser considerada. Por exemplo, se cada um viver bem, consequentemente a cidade também será boa e justa. Defendiam que cada ser tem seu lugar no universo. Se cada ser estiver no ordenamento cósmico, teremos uma cidade melhor. A felicidade de cada um depende então do alinhamento dos seres no universo. Os estoicos também defendiam que o fim último do homem, a sua ética, era estar em conformidade com a natureza. Depois de ter vivido como um deus, quando o destino bater, então eu estarei preparado. Para essa escola filosófica, a felicidade, zeudaimonia, o significava o bem supremo, o bem de maior valor. A felicidade seria o prêmio para quem vivesse em harmonia com o universo, e natureza do próprio corpo com a natureza do universo. Viver no ordenamento cósmico seria viver um instante de vida que vale a pena. Viver de forma intensa e não prescindindo do entusiasmo, que significa o Deus vibrando em você. A filosofia estoica surgiu por volta do ano 300 a.C. e ela pode ser dividida em três fases histórica. Na primeira fase, chamado de estoicismo primitivo ou antigo, temos a presença de Zenão de Sítio ou Sítium, 334 a 262, o pioneiro Cleantes, 331 a 232, ou I, logo após, Crisipo, 280 a 206, o mais importante. A segunda fase, chamada de estoicismo médio aparece os nomes dos filósofos, Panécio de Rhodes, 185 a 110, Posidônio de Apameia, 135 a 51, e Cícero, 106 a.C. e 43 a.C. Já na escola romana temos o Sêneca, 1 a 65 d.C., Epicteto, 55 a.C. a 135 d.C., e Marco Aurélio, 121 a 180 d.C., o Imperador, além de Musonil Rufo, 30 a 100 d.C., e Plutarco, 46 d.C. a 119 d.C. A palavra o estoicismo ou vem da palavra grega so, spórtico, ou poik, spintado, que significa o ensinar no pórtico. Geralmente o estoicismo está ligado a uma prática de vida marcada pela aceitação do sofrimento, do rigor e do esforço. Enfim, uma vida marcada pela austeridade. Segundo a escola estoica, devemos suportar todo o sofrimento com dignidade. Por exemplo, da casa inundou, o teto desabou, os filhos pereceram, a mulher abandonou o lar e fugiu com o primeiro forasteiro. O estoico nada sofrerá. Sofrerá, mas não o suficiente para comprometer a vida. Afinal, ele já sabia que isso era para ser assim mesmo. A moral estoica é uma moral da resistência e de o incráteia. Diante das dificuldades da vida, o homem deve tudo suportar e não deve deixar-se comover com as turbulências da vida. A filosofia ensina a tudo suportar com serenidade e impassibilidade. Em outras palavras, vencerei, resistindo, dirá Sêneca, ou, como comenta Epicteto, um doente ainda feliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo e ainda assim feliz, no exílio e feliz, na desgraça e feliz. Na visão estoica, só começamos a ser felizes quando aceitamos que o mundo não gira ao nosso redor e que as pessoas não foram feitas pelos deuses para atenderem às nossas carências. Ou, mais, a maioria das pessoas é infeliz exatamente porque procura ser feliz e não sabe o que possa ser a felicidade. Nas palavras de Sêneca, de não há vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilhe este material. Siga o professor Dejalma Cremonese nas redes sociais, o professor da felicidade estoica. Adquira também nossos quatro últimos livros de filosofia e política escaneando o QR Code que se encontra na tela.